Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 22 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje, Libra, o universo está alinhado para ajudá-lo a manifestar seus desejos mais profundos, mas é essencial que você se concentre em cultivar e manter uma vibração positiva. Você está em um momento da sua vida onde novas oportunidades de crescimento e felicidade estão surgindo, por isso é fundamental que você se concentre no que realmente deseja e sinta profundamente esses desejos, pois essa atitude atrairá esses resultados mais rapidamente para a sua vida. A carta do Cavaleiro de Ouro sugere que você está caminhando de forma constante em direção aos seus objetivos, com dedicação e uma boa dose de pragmatismo. Por outro lado, o Dois de Copas fala de conexões harmoniosas e de apoio em sua vida, indicando que os relacionamentos são fundamentais para o seu progresso. Essas alianças podem ser românticas ou platônicas, mas todas têm em comum o fato de fornecerem apoio e orientação. O As de Copas aparece como símbolo de novos começos emocionais. Pode ser um novo amor, uma amizade renovada ou até mesmo uma nova perspectiva emocional que o convida a viver com mais abertura e receptividade. O universo está validando que o caminho em que você está atualmente é o certo e o levará a realizações significativas. É um bom momento para refletir sobre suas crenças e pensamentos. A vibração que você mantém influencia diretamente o que você atrai para a sua vida. Se você focar na desconfiança ou em pensamentos negativos, isso se refletirá em suas ações e em sua realidade. Trabalhe para limpar sua vibração e manter sua mente em um estado de positividade e esperança. Por fim, este dia pede que você aproveite o processo e não apenas o resultado final. A paciência será sua melhor aliada, pois o crescimento e o aprendizado são processos que levam tempo. Lembre-se de que cada pequena ação e decisão aproxima você dos seus maiores sonhos. Mantenha a sua paz interior, priorize a meditação ou a conexão com a natureza e evite analisar demais as situações para reduzir o ruído mental que pode desviá-lo do seu caminho de luz e positividade. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A carta da justiça aparece primeiro, simbolizando um dia em que os temas de justiça e equilíbrio predominarão para a Libra. Este arcano maior reflete um período de resoluções e decisões importantes. É um bom momento para tratar de questões jurídicas ou contratuais, mas também para considerar como suas ações afetam outras pessoas e buscar um equilíbrio justo em suas relações pessoais e profissionais. O 6 de copas aparece sugerindo uma forte ligação com o passado. Hoje você pode ficar nostálgico, pensando em lembranças felizes ou em pessoas com quem perdeu contato. Esse sentimento te reconecta com sua essência e pode te oferecer pistas sobre o que você realmente valoriza e o que te faz feliz. Por outro lado, a página de ouros traz uma mensagem de novas oportunidades e aprendizados. Pode indicar o início de um novo projeto ou estudo, ou talvez uma oferta de emprego que exija que você aprenda novas habilidades ou se adapte a novas circunstâncias. Este é um excelente momento para semear o futuro, especialmente em áreas relacionadas com finanças, educação ou desenvolvimento pessoal. O 2 de espadas sugere que hoje você enfrentará decisões difíceis ou situações de estagnação onde se sentirá dividido entre duas opções ou caminhos. A chave para superar esse desafio é a clareza e a honestidade interior. Pode ser necessário afastar-se do ruído externo por um momento para que você possa ouvir sua intuição e tomar a decisão que mais ressoa com sua verdade interior. A carta do julgamento aparece como um encerramento poderoso para sua leitura, indicando um momento de revelações e conclusões. É um momento para avaliar sua vida, aprender com experiências passadas e tomar decisões que o alinhem mais claramente com seu propósito de vida. Este arcano sugere que os ciclos estão se fechando para que você possa passar para uma nova fase da sua vida com uma maior compreensão de quem você é e do que está destinado a fazer. Hoje, Libra, é um dia para buscar equilíbrio e harmonia em todos os aspectos da sua vida. Considere como as decisões que você toma afetam seu ambiente e procure ser justo em seus julgamentos. Reflita sobre o seu passado para aprender com ele, mas também prepare-se para abraçar novas oportunidades que exigem o seu crescimento. Mantenha sua mente aberta e seu coração limpo, e você estará bem equipado para tomar as decisões que surgirem com sabedoria e compaixão. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Libra, sua situação financeira é influenciada positivamente pela energia do cavaleiro de ouros, o que sugere uma abordagem firme e meticulosa em relação aos seus objetivos financeiros. Este é um bom momento para planejar investimentos de longo prazo ou revisar seu orçamento para garantir que você está no caminho certo para a estabilidade financeira. Aproveite esse período para plantar as sementes de futuros empreendimentos ou projetos que possam aumentar sua renda. É provável que surjam no horizonte novas oportunidades para aumentar os seus recursos. Fique aberto a novas ideias e propostas que possam surgir, pois o universo está disposto a lhe oferecer ferramentas que potencializem o seu crescimento econômico. Porém, é fundamental que você haja com prudência e não se deixe levar por impulsos e realistas. A sorte também sorri para você em questões monetárias, mas é fundamental que sua vibração seja positiva e focada na abundância. Evite se preocupar excessivamente com a falta de recursos, pois isso poderia atrair mais escassez. Em vez disso, visualize o que você deseja alcançar e sinta-se confiante de que pode alcançá-lo. Essa abordagem permitirá que você atraia a sorte e as oportunidades de que precisa. Hoje é um dia favorável para fechar negócios ou fazer acordos financeiros, graças à influência positiva dos astros. Se você tiver que tomar decisões importantes relacionadas a dinheiro, faça-o com confiança, pois está apoiado por uma boa estrela. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 22 de abril são 36, 25, 14, 45, 12, 30 Amor diário No reino do amor, o 2 de copas se destaca na sua leitura, sinalizando um dia de harmonia e conexão emocional com quem está ao seu redor. Se vocês estão em um relacionamento, este é um ótimo momento para fortalecer seus laços, compartilhar seus sentimentos e trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. A energia de hoje favorece a compreensão e o apoio mútuos, elementos-chave para um relacionamento saudável e feliz. Para os solteiros, o aparecimento do as de copas sugere a possibilidade de um novo começo emocional. Pode ser o início de um novo relacionamento que trará muita alegria e satisfação à sua vida. Mantenha uma atitude aberta e receptiva, pois o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados. Hoje também é um dia para valorizar as amizades e outros tipos de amor da sua vida. O amor não se limita aos relacionamentos românticos, também se manifesta nas conexões que construímos com amigos e familiares. Passe algum tempo nesses relacionamentos, pois eles também são fontes de alegria e apoio. Em todas as suas trocas amorosas, lembre-se de manter a comunicação clara e aberta. Expressar seus sentimentos e ouvir os outros com empatia pode resolver mal-entendidos antes que se tornem problemas maiores. O equilíbrio emocional será fundamental para manter a paz e a harmonia em todos os seus relacionamentos hoje. No trabalho No trabalho, a influência do Cavaleiro de Ouros exige que você seja diligente e metódico. É um bom momento para enfrentar projetos que exigem atenção aos detalhes e planejamento cuidadoso. Se você tem adiado tarefas que parecem tediosas ou complicadas, hoje encontrará a energia necessária para enfrentá-las com renovado vigor. A colaboração aparece como um tema importante no seu dia de trabalho. Trabalhar em equipe será benéfico, não apenas para avançar em projetos comuns, mas também para aprender com as experiências e habilidades de outras pessoas. Procure maneiras de se envolver mais com seus colegas e não hesite em pedir ou fornecer ajuda quando necessário. Também é um bom dia para definir metas de longo prazo e começar a trabalhar para alcançá-las. Se você está pensando em mudar de carreira ou em busca de novas oportunidades de emprego, comece a fazer planos concretos. O universo apoia suas ambições e agora é a hora de colocar esses sonhos em ação. Por fim, certifique-se de manter um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Embora a dedicação ao trabalho seja importante, também é importante cuidar do seu bem-estar emocional e físico. Fazer pequenas pausas e relaxar no final do dia ajudará você a manter sua produtividade sem sacrificar sua saúde. Saúde Em relação à sua saúde, hoje é fundamental que você priorize atividades que promovam a paz interior e o bem-estar emocional. Meditação, yoga ou simplesmente passar um tempo na natureza podem ajudar a manter a mente limpa e o corpo relaxado. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e manter o equilíbrio adequado ajudará a enfrentar qualquer desafio com melhor disposição. Você também pode sentir necessidade de desintoxicar maus hábitos ou limpar o ambiente de energias negativas. Considere este dia como uma oportunidade para fazer mudanças saudáveis em sua dieta ou rotina diária que podem melhorar seu bem-estar geral. Pequenos ajustes podem trazer grandes benefícios a longo prazo. O autocuidado não deve ser visto como um luxo, mas sim como uma necessidade. Passe algum tempo fazendo atividades que você gosta e que fazem você se sentir bem. Seja lendo um livro, tomando um banho relaxante ou dedicando um tempo a um hobby. Certifique-se de abrir espaço para o prazer em sua vida cotidiana. Por último, ouça o seu corpo e atenda às suas necessidades. Se você se sentir cansado, faça uma pausa. Se você estiver energizado, aproveite esse impulso para se ativar fisicamente. Estar ciente de como você se sente e agir de acordo é essencial para manter uma boa saúde. Família e amigos No âmbito familiar, este dia convida você a fortalecer seus laços por meio da comunicação e da compreensão. Se houve tensões ou mal-entendidos recentes, aproveite a energia harmoniosa do 2 de copas para resolver esses conflitos. Uma abordagem sincera e um desejo de compreender as perspectivas dos outros podem abrir caminhos para a reconciliação. É um bom momento para se envolver mais na vida de seus entes queridos. Participe de atividades familiares ou planeje algo especial que todos possam desfrutar juntos. O tempo de qualidade compartilhado hoje pode fortalecer relacionamentos e criar memórias valiosas para todos os envolvidos. Para quem tem crianças, hoje é um ótimo dia para estimular a criatividade e a expressão. Realizar atividades que permitam aos jovens explorar os seus interesses e talentos. O seu crescimento e desenvolvimento também fazem parte da sua responsabilidade e motivo de orgulho. Além disso, se você tiver familiares mais velhos, preste atenção às necessidades deles. Muitas vezes, um simples ato de gentileza ou passar algum tempo ouvindo suas histórias e experiências pode fazer uma grande diferença em seu bem-estar emocional. O cuidado e a atenção que você presta fortalecerão os laços familiares e lhe proporcionarão profunda satisfação pessoal. Compatibilidade Libra, sua compatibilidade hoje é especialmente favorecida com signos de ar como gêmeos e aquário, que compartilham seu amor pela comunicação e pelo intercâmbio intelectual. A ligação com estes signos pode ser particularmente estimulante e benéfica, tanto nas amizades como nos relacionamentos amorosos. Com signos de fogo como leão e sagitário, você pode experimentar uma dinâmica energética e apaixonada. Esses sinais podem inspirar você a tomar iniciativas e sair da zona de conforto. Aproveite esta energia para embarcar em novas aventuras ou projetos criativos. Ao lidar com signos de terra, como capricórnio e touro, você encontrará um equilíbrio entre sua necessidade de harmonia e sua solidez prática. Esses sinais podem oferecer a estabilidade e o suporte prático de que você às vezes precisa para realizar seus ideais. Finalmente, com signos de água, como câncer e peixes, você poderá encontrar uma profunda conexão emocional. A sensibilidade e a empatia deles irão ressoar em sua natureza atenciosa, facilitando relacionamentos profundos e significativos em sua vida pessoal. Sua cor da sorte hoje. A cor que você deve incorporar ao seu dia é o azul claro. Essa cor não é apenas calmante e relaxante, mas também estimula a clareza de pensamento e a comunicação, o que é essencial para você, Libra. Usar essa cor ou cercar-se dela pode ajudá-lo a manter uma aparência equilibrada e calma ao longo do dia. A frase do dia. A verdadeira harmonia surge quando você ouve tanto quanto fala. Esta frase ressoa especialmente para você hoje, Libra. Lembra a importância da comunicação equilibrada e da troca de ideias, essenciais para a manutenção dos relacionamentos e do bem-estar emocional. Certifique-se de praticar a escuta ativa e a expressão honesta de seus pensamentos e sentimentos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!